A paz do Senhor, família linda e abençoada de Jesus, que a paz do Senhor possa estar presente em vossos corações. Eu sou Marli Regiane, no canal Marli Regiane, falando de Deus. E é um prazer imenso estar mais uma vez aqui, apresentando, trazendo a vocês, compartilhando, mais um dia da nossa abençoada campanha, trabalhando, consagrando e rompendo em fé. Amém? A palavra do Senhor nos diz que, se nós tivermos fé, bem pequenininha, assim como um grão de mostarda, porque, não sei pra quem planta, ou pra quem já viu, a sementinha de mostarda é bem pequenininha, né? Um farelinho de nada. Então o Senhor diz que, se nós tivermos fé, basta ter um pouquinho de fé, por mais pequenininha que seja. E diz, se é pra esse monte, passa daqui para colar, ele se transportará. Aleluias! Porque, se tiver as obras e não tivermos a fé, de nada adianta. De que adianta? Estar num lugar, fazer algo, sem crer, sem acreditar. Então, a fé é a base de tudo, é o firme fundamento. Glória a Deus, aleluias! Porque, através da fé, o milagre acontece, a gente recebe a vitória. A bênção da parte do Senhor, porque o Senhor se alegra naquele que crê sem ver. Crê muito antes de ter a vitória. Aleluia, Jesus! Isso alegra o coração de Deus, e o Senhor tem o maior prazer em nos abençoar, em ouvir a nossa oração, a nossa súplica. Glória a Deus! Então, vamos ter fé, porque o vento existe, o vento passa pela gente. A gente sente o vento, mas nós não vemos o vento. E a mesma coisa é Cristo. A gente, com os nossos olhos carnais, a gente não vê, mas a gente sente. Sente Cristo na nossa vida. Sente o toque do Espírito Santo. Sente o agir, o mover de Deus. Glória a Deus, aleluias! Porque, se não for o Senhor a nos abençoar, a nos agraciar, quem mais seria? O Senhor que nos livra, livra do mal, livra das ciladas. Nos dá tanto livramento, tanta bênção, ao qual a gente nem percebe muitas vezes. E o Senhor está ali, nos guardando, nos livrando, nos abençoando. Glória a Deus, aleluias! Estamos hoje no sexto, no penúltimo dia da campanha. Estou meio atrasada, por motivos pessoais. Mas estamos aqui, não vamos falhar com a nossa campanha. Porque o Senhor vai dar vitória. Estamos aqui, já no sexto dia, no penúltimo dia. Vamos até o fim. Aleluia, Jesus! Vamos clamar, buscar do Senhor, da parte do Senhor, com fé. Aleluia, Jesus! Vamos nos consagrar. Aleluias! Vigiar! Para andar no caminho do Senhor, conforme a vontade do Senhor. Porque a carne é fraca. Aleluia, Jesus! Mas o nosso espírito tem que estar forte. Para que ele possa prevalecer. E para que possamos viver em santidade. Viver fazendo a vontade do Senhor. Aleluias! Glória a Deus! O Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é fiel. O Senhor está sempre pronto a nos abençoar. Então, clamamos ao Senhor. Glorioso Deus, maravilhoso Pai. Deus de poder, Deus de maravilhas. Aqui, Senhor, nos colocamos mais uma vez na Tua presença santa, bendita e maravilhosa. Ah, Pai, como o Senhor é lindo, como o Senhor é maravilhoso. Oh, Deus querido, não temos palavra para agradecer, Senhor. Tantas coisas que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Ah, Papai! O Senhor tem nos guardado. O Senhor tem nos livrado. O Senhor tem nos proporcionado tanta coisa boa. Aleluia, Jesus. Ah, Senhor! Eu posso, pelos olhos da fé, contemplar o Senhor olhando para o Teu povo, Jesus. Ao povo que clama, que pede. Ao povo que busca. Ao povo que se dedica à Tua obra, Senhor. Oh, Deus poderoso. Aleluia, Jesus. Vai abençoando esse sexto dia da nossa campanha, Pai. Aleluia, trabalhando, Senhor. Vai trabalhando nas nossas vidas, meu Pai. Aleluia, vai nos consagrando, meu Deus. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, Jesus. Aleluia, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Pega-nos, Senhor, pela mão. Aleluia, Jesus. Nos conduza pelo caminho reto, Senhor. O caminho da salvação, Senhor. Oh, Jesus querido, Jesus maravilhoso. Vai aumentando a nossa fé, Senhor. Que possamos ter fé, Jesus. O suficiente, Pai. Para recebermos a vitória, Senhor. O suficiente, meu Deus. Para lutar e vencer, Senhor. As provações, as lutas, Senhor. As dificuldades, meu Pai. Porque sozinhos, Senhor. Sozinhos somos fracos, Senhor. Somos falhos, somos pequenos, Senhor. Mas o Senhor que está na nossa vida, o Senhor é grande. O Senhor é poderoso. O Senhor é maravilhoso. E em Ti nós buscamos, Senhor. Em Ti buscamos a vitória, meu Pai. Abençoa esta pessoa, Jesus. Que está, Senhor Jesus. Assistindo a este vídeo. Está orando, clamando, Pai. De todo o seu coração. Está buscando do Senhor. Aleluia, Jesus. A bênção, a vitória, Senhor. Ah, Papai. O Senhor sabe o que esta pessoa precisa, Pai. Vai abençoando, Jesus. Oh, Deus. Abençoa nossa vida espiritual. Abençoa nosso lar, nossa família. Abençoa o trabalho, Senhor. Ah, meu Pai. Abençoa o casamento. Abençoa, Senhor Jesus. Todas as áreas da vida desta pessoa, Senhor. Oh, Jesus querido, Jesus maravilhoso. Derrama do Teu poder. Derrama da Tua graça, Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Bendito és o Senhor. Aleluia, Jesus. Oh, Deus querido, Deus maravilhoso. Vai de encontro esta pessoa, Senhor. Aleluia. Abençoa, consagra, Senhor. Senhor, liberta, Jesus. Oh, Deus. Vai dando a vitória, Senhor. E fica conosco, Pai. Neste dia é o que te pedimos e te agradecemos. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus abençoe a cada um. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Um beijão no coração de vocês.